Olha, nós tínhamos uma expectativa muito grande para esse jogo do América, até em função da partida que nós fizemos contra o Figueirense, sem cinco jogadores considerados naquela ocasião, que eram titulares, e a equipe fez um jogo muito bom, certo? Exceto aqueles 15, 20 minutos finais, quando nós tivemos a vantagem de dois jogadores, mas do contrário, o jogo foi muito bom, tivemos uma supremacia, o goleiro do Figueirense foi o melhor no campo, e esse jogo do América acabou sendo um divisor de água, uma frustração muito grande para todo mundo, para toda a coletividade do Ceará, nós tínhamos uma perspectiva de somar pontos, a expectativa de três pontos era muito grande, pelo menos voltarmos com um ponto de lá, e com uma boa atuação, uma atuação que ratificasse aquele jogo que nós fizemos aqui contra o Figueirense, com a volta dos até então considerados titulares. Infelizmente, quando você tem um jogo, um jogo muito pífio como nós tivemos, principalmente com uma derrota e uma goleada de 4 a 1, as coisas mudam, o futebol é muito rápido, principalmente nessa reta final do campeonato, nós temos mais nove jogos, e nós precisamos ir atrás e buscar o acerto, como não se tem tempo para treinar, nós vamos ter que acertar na conversa, vamos ter que acertar no pequeno treino que vamos fazer no sábado, na sexta pela manhã, e no descanso, por isso os atletas estão entendendo muito a necessidade, a gente tem que elogiar o comportamento deles, porque você chegar na quinta-feira, quando nós chegamos às três da tarde, o pessoal que jogou foi para casa, quem não jogou, veio treinar e voltar às dez e meia, onze horas para nós entrarmos, é uma abnegação muito grande, porque o momento exige isso, então em cima disso nós estamos preocupados muito com descanso, com recuperação física desses jogadores, e para montarmos a melhor equipe, a melhor equipe que nós imaginamos hoje para enfrentar um dos líderes, ou uma das equipes que está na dianteira do campeonato, é nós termos uma equipe forte, uma equipe compacta, que seja capaz de vencer o jogo. Eu acho que o torcedor tem razão, faltou tudo, porque você perde para o último colocado do campeonato, com todo respeito à equipe do América, que é uma boa equipe, eu acho, considera uma boa equipe, mas é a última colocada, em quase todos os últimos quesitos, defesa, ataque, passes, coisas parecidas, nós perdemos de quatro, faltou tudo para nós, faltou a nossa defesa, que tomou quatro, você não pode tomar quatro, nem do Flamengo, nem de ninguém, você pode tomar um gol, não tomar para a partida, faltou nós fazermos mais gols, faltou nós termos talvez, como eu falei, um pouco mais de atenção, um pouco mais de vibração, pelo menos do que eu senti para essa equipe, mas, eu volto a frisar, foi muito ruim, muito ruim, mas não é o momento, nós ficamos lamentando o que passou, nós temos que olhar para frente, o campeonato e a própria sequência dos jogos, quarta, sábado, domingo, quinta, certo? Não nos dá esse luxo de ficar chorando leite derrapado, nós temos que concentrar nessa, certo? Concentrar nessa quinta-feira, 22h30, certo? Os 19 atletas virão para cá, descansarem, mas ainda, na sexta-feira, nós vamos fazer um trabalho tático, ir para o hotel e começar a mirar no jogo do Flamengo, a focar no jogo do Flamengo. E para isso, é importante que o torcedor venha, tá? Nós não podemos abandonar agora, não pode abandonar a comissão técnica, a diretoria, jogadores, certo? E a torcida que é fundamental, estou falando desde a minha chegada aqui, que é o momento de comunhão. E esse momento de comunhão, ele passa por sábado, às 18 horas, no PV, nós estarmos com lotação. O que é lotação? A torcida será vir e nos ajudar. É o momento que, mais do que nunca, nós vamos precisar da torcida. Os atletas vão precisar do torcedor. Obrigado.